Põe no ar, minha bicha é voar Porque eu gosto que o escapamento está lá Porque eu gosto que o escapamento está lá Põe no ar, minha bicha é voar Roteiros góticos que o escapamento está lá Porque eu gosto que o escapamento está lá Quem manda gasolina, como de um comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre desfudei a sua brisa Ela diz, pode, pode, na vila me mete bem Nunca vem tempo ruim, chupada, tempo está bem Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Do carro todo, tira esse roupa, homem, entretem Balança bonita, transar na cabine que ela gosta de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Boa mais um, cansa porra, é ruim, não é para a vida Eu posso subir, oi no ar Minha bicha é voar Boteiros góticos que o escapamento está lá Porque eu gosto, não gosto, queimando gasolina Como de um comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis poder a sua vez Canta! Bota o CJ A visão Eu sou lenda tipo dom Saí de volta, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu tenho uma vida e dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Dance on the table, quer aprender inglês Pra me treinar, vou com aula por mês Tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do voo, quando quiser Dance on the table, quer aprender inglês Dance on the table, querido, te vou colar Dance on the table, eu posso subir, oi no ar Minha bicha é voar Boteiros góticos que o escapamento está lá Jogando gasolina, bomboso com o comedor de prima 10, 1, 2, 1, hipnotiza Iza, sempre quis poder a sua brisa Cara, ninguém vai nos parar Eu sigo, sigo o voo Fala o tema, que bom É só um tiro em nós Eu sou um big dog Big money, big loss Os dois nunca pede Pode ficar na bad, é a 30 Joga a mão em cima 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Uma só voz, rapaziada Passa e pica Foi no ar Minha bicha Minha bicha Minha bicha Boteiros góticos que o escapamento está lá Porque eu gosto no poste Queimando gasolina Fondoso com o comedor de prima Sexo, encanto, sua risa me hipnotiza Iza, sempre quis poder a sua brisa Tudo ganha F Tonho Tudo ganha assen Condição Negócio Mudão Em Plan Largo Med udou